Música Ligou-se conferência da imprensa Nebehalau e Hotel Novo Turismo, Terça Né, Chefe-Missão Observador, Rede de Órgãos Judicionais, Administração Eleitoral, Comunidade e País Língua Portuguesa, Cristina Leite Hatetim, Eleição Parlamentar Nebehalau e Heloron Ruanulo Resingida, Fulamayo Tinangné, Tuir Dune Procedimento Legal, Tamba Centro Votação, Loque Tuir Horas, Fiscais Fusse Partido Roto Roto, Marca Presença, Fou Prioridade e Badeficiência Sira, La Iria Interferência, Presença Polícia na Força Sira em Distância, Tuir Regras, Preparação Diagno, La Iria Propaganda Eleitoral e Centro Votação Sira. A Moida Rojai Cplp, tendo em conta a observação efetuada, considera que a eleição parlamentar de 2023 na República Democrática de Timor-Leste, sob o ponto de vista organizacional, decorreu de acordo com os padrões e requisitos internacionais aceitos e, fundamentalmente, em conformidade e observância dos preceitos legais timorenses. Teve oportunidade de verificar que todo o processo de votação nas condições concretas observadas revelou-se confiável e credível, não suscitando reclamações suscetíveis de colocarem em causa a transparência e a integridade do processo eleitoral. Comissária da Comissão Nacional da Eleição, Maria Odete Ratete, durante a eleição parlamentar, mostrou o crime eleitoral balu no problema tinta. O crime eleitoral é contra a lei, crime eleitoral. O crime eleitoral regulariza o Código Penal. O Código Penal é contra a lei, mas o Código Penal é contra a lei, mas o Código Penal estándar. O Partido Político, no momento, o Código Penal aprova o Código Penal. O Código Penal é contra a lei, mas o Código Penal é contra a lei, mas o Código Penal é contra a lei. Então, a gente tem que fazer isso, mas a gente precisa fazer isso para que a gente tenha que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso para que a gente tenha que fazer isso. A gente tem que fazer isso para que a gente tenha que fazer isso. Celina Lopes Agostinho da Costa, Giamen.